Desde o dia 21 de novembro, a comunidade quilombola do Vila São João da cidade de Berizal, na qual recebeu essa certificação desde 2018, vem ocupando terras que, segundo eles, são improdutivas no município e que a área está totalmente abandonada e que foi grilada pela empresa Italmagnésio. Esta ocupação acontece diante de um cenário de agravamento da situação de miséria no país. De acordo com as pessoas que totalizam 118 famílias, o sonho de cada um é buscar o seu sustento através da força de trabalho e não ficar dependendo de mísera ajuda do governo. Mas nós não queremos que a gente sofra desse jeito. Nós temos luta feia. Por isso nós lutamos, vamos lutar. Obrigado com Deus, nós não queremos briga. Nós não queremos briga, né? Agora é procurar o nosso direito que nós temos. Música 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 Com espírito de coletividade, as famílias se ajudam mutuamente. Cada um vai erguendo as famílias se ajudam mutuamente. Música 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 Música